Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel passou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e filas cantaram o hino de vitória E foi pela fé Se você tem fé, você chega onde quer Quando a sua fé está em Jesus de Nazaré Ele é Deus e não muda, está sempre pronto A te defender E onde tem fé ele age com muito poder A rádio Pão da Vida A rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito mais A rádio Pão da Vida A rádio Pão da Vida A rádio da família Muito bem amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Estamos em mais uma oração da manhã E o meu pedido em nome de Jesus É que você se inscreva no canal E compartilhe essa mensagem Com o maior número de pessoas que você puder Envie o link Para os seus grupos Do WhatsApp Compartilhe no Facebook Compartilhe no Twitter Compartilhe onde você puder Com certeza você vai estar ajudando pessoas E contribuindo Para a pregação da Palavra de Deus Isso é missão Amados, hoje nós queremos falar sobre salvação Salvação da alma Salvação da sua vida Nós estamos vivendo agora uma época Em que as pessoas se envolvem muito em campanhas políticas Saem à rua Atrás dos candidatos Rompem amizades Destrói laços familiares Tudo porque um é de um candidato O outro é de outro Sendo que a campanha Cada dia que passa Fica mais curta Eu lembro que antigamente a campanha durava 90 dias Lá no passado, lá atrás Chegava 6 meses E agora você veja que a campanha começou agora Vai começar dia 26 A propaganda no rádio e na TV E já no dia 2 de outubro Já é o dia da eleição do primeiro turno Então você veja que a maioria das cidades não tem segundo turno Mas vão votar para presidente em segundo turno Se houver segundo turno Mas as pessoas estão se envolvendo nas campanhas políticas E estão esquecendo os laços de amizade Elas discutem porque seu candidato é melhor E acabam rompendo E muitos irmãos deixam as igrejas para apoiar candidatos Alguns têm até ministério Ministério que eu digo Ministério da pregação da palavra O ministério para ganhar almas para Jesus Abandonam tudo para correr atrás de falsas promessas Ah, eu estou dizendo isso porque já fiz isso Já me decepcionei muito com a vida pública, com política Muitas vezes E quer saber de uma coisa? Nunca, em toda a minha vida Um político cumpriu uma promessa que me fez Mas eu quero aqui falar De quem cumpre promessa De quem você não deve deixá-lo para seguir a ninguém De quem tem compromisso com a sua salvação E tem uma nova Jerusalém lhe esperando Que está sendo preparada por ele Por Jesus Cristo Cuide da sua salvação Porque aqui nessa vida tudo passa É como disse o sábio Salomão em Eclesiastes Tudo aqui é correr atrás do vento Viva a sua vida de maneira que você busque a sua salvação A salvação das pessoas que fazem parte da sua vida Veja o que diz a palavra de Deus Lucas capítulo 19 versículo 10 diz Pois o Filho do homem veio buscar E salvar o que estava perdido Deus veio buscar E salvar O que estava perdido Ou seja Todos aqueles que estão perdidos Nas ilusões da vida No pecado Nos engodos Nos enganos Nas falsas promessas Deus veio lhe buscar Lhe buscar para onde? Para levar você para Nova Jerusalém Para trazer um conserto A sua vida Para que você tenha paz Sossego na sua alma No seu coração Romanos capítulo 10 versículo 9 diz Se você confessar Com a sua boca que Jesus é Senhor E crer em seu coração Que Deus o ressuscitou dentro dos mortos Será salvo Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim E nessa palavra diz Que só será salvo Aquele que confessar Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Aleluia Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé E isto não vem de vocês É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie A palavra está dizendo Que nós somos salvos Pela graça Graça Favor e merecido Aquilo que Deus fez Sem nós merecermos Porque Deus Porque Deus amou o mundo E a fé E a fé Que Jesus Cristo É o Senhor E salvador da sua vida É que vai lhe garantir salvação Veja 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 Esta afirmação é fiel e digna De toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior Era Paulo dizendo Que Jesus Cristo veio Para salvar pecadores Porque existem muitas pessoas Que acham que não serão salvas Simplesmente porque são pecadoras Mas se Jesus veio Para salvar o que você havia perdido Como está aí em cima Em Lucas 19, 10 Então Jesus veio Para salvar aqueles Que se acham indignos É exatamente esses Que Deus quer salvar Os que se acham indignos De receber a salvação Hebreus 7, 25 Portanto ele é capaz De salvar definitivamente Aqueles que por meio dele Se aproximam de Deus Pois vive sempre Para interceder por eles Aqui está dizendo Que Jesus Cristo É o nosso intercessor É o nosso mediador Entre Deus e os homens Então todos que se aproximam Dele e de Jesus Cristo São salvos Porque tem Jesus Como intercessor das suas vidas Evangelho de João Capítulo 1 versículo 12 Contudo Aos que receberam Aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem Filhos de Deus Aleluia Meu amado irmão Minha amada irmã Você que crê que Jesus Cristo É o Senhor e Salvador Da sua vida Você deixou de ser criatura E passou a ser filho Filho de Deus Não esqueça disso Isso é muito importante João 10, 28 Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar Da minha mão A palavra de Deus Está dizendo aqui Jesus Cristo falando Que eu lhe dou a vida eterna Se você receber Você vem para mim E ninguém pode Te arrebatar Da minha mão Quando você se torna Ovelha Filho de Deus Ninguém pode Ter a você Da mão de Deus Romanos 8 Diz que nada Pode nos separar Do amor de Deus Não há nada Que possa tirar você De perto de Deus Debaixo da mão Protetora de Deus Da cobertura de Deus Só você É que pode sair Se você quiser Porque você tem O livre arbítrio Mas quando nos entregamos A Jesus Cristo Estamos definitivamente Em seus braços Em suas mãos Veja o que está escrito Na palavra de Deus Aqui na palavra de Deus Em Atos dos Apóstolos 4.12 Não há salvação Em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual devemos Ser salvos Nós temos muitas Filosofias de vida Muitas outras religiões As pessoas até adoram Outros deuses Tem gente que é budista Confucionista Tem pessoas que adoram Até o inimigo Mas salvação Está em Cristo Jesus Nada pode te salvar A não ser o Senhor Jesus Somente o Senhor Jesus Há um só caminho Não há atalho Não há meio De você chegar Ao Senhor Sem ser por Ele O único caminho Pelo qual você chega Aos pés de Jesus E garante a sua salvação É o caminho De caminhar com Cristo É confessando Jesus Cristo Como o Senhor E salvador Da sua vida Faça isso hoje Você meu amado irmão Você que se afastou Da igreja Deixou de congregar Decepcionou-se Como homem Eu quero lhe dizer Que eu já passei Por esse processo De ver no homem A decepção Mas quando eu vejo No homem a decepção Eu vejo em Cristo A salvação Nenhum de nós Somos perfeitos Eu não posso Querer seguir Jesus Me amparando No ser humano Em um homem falho Como eu sou Eu tenho que seguir Jesus Olhando para ele Meu foco é ele Eu não posso Estar olhando para ninguém Para o comportamento De alguém A maneira como ele fala A maneira como ele trata As pessoas Não Eu tenho que ver O que está escrito Na Bíblia Sagrada Na palavra de Deus O que Deus diz Para mim Para todos os seus filhos Isso é o que importa Isso é o que interessa Amém amados Então receba essa palavra De salvação Na sua vida hoje E vamos orar Vamos buscar a Deus Nesta oração Porque Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor nós queremos pedir Pai querido Que o Senhor possa falar A todos os corações Que ouvirem E assistirem Esta mensagem E esta oração Em qualquer horário Deus Que quem ouvir Esta oração Sinta a tua presença Pai querido Deus amado O nosso pedido É pela tua misericórdia Porque nós sabemos Deus Que não somos capazes De cuidar Nem mesmo de nós Então cuida De cada um de nós Dos nossos familiares Nossos entes queridos Pai Tu és um Deus Tão bondoso Que compreende As nossas fraquezas Que sabe Que as vezes Nos desiludimos Nos afastamos Nos machucamos Caminhando fora Da tua presença Mas hoje Paisinho querido Deus amado Nós queremos Agradecer Sim Deus Agradecer O teu amor O teu carinho Os teus cuidados Agradecer Pai querido Pela tua bondade Que é infinita Agradecer Paisinho Pelo teu olhar Teu de misericórdia Pai Eu quero pedir A tua bênção Deus Eu quero pedir A cura Das almas Cansadas Doentes Senhor Eu quero pedir A libertação Senhor Do mal Do pânico Da ansiedade Da depressão Da tristeza profunda Dos teus filhos E filhas Que sentindo-se Desamparados Senhor Pelo homem Que sintam Que tu és O amparo O refúgio O seguro Aquele que estende A sua mão Para amparar Os teus filhos E filhas Em todos os momentos De vida Pai Nos ampara Perdoa Nossas falhas Perdoa Nossa pequenez E ser conosco Paizinho Em todos os momentos Da vida É isso que nós pedimos Pai Porque somente Em ti Nós vamos encontrar A paz A paz Que excede Todo entendimento Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que tem votos E propósitos Com esta obra Com a casa do Pai Pois sabem Que esta obra É tua Nascer no teu coração Abençoa os que Pedem oportunidade Para ajudar Senhor Realiza o milagre Da multiplicação De todos Que oram E ajudam Nesta obra É o que eu te peço Paizinho No nome de Jesus Cristo Abençoa todos Os membros Da pão da vida Os que são pão da vida De perto e à distância Estende a tua mão santa E abençoa poderosamente No nome de Jesus Cristo E que tudo Meu Deus Seja para a honra E para a glória Do teu eterno E soberano nome Amém Amém meu Pai Glórias ao teu nome Santo Amém Amém amados Queridos Inscreva-se no canal Compartilhe esta mensagem Com pelo menos Dez pessoas Deixe aqui nos comentários O seu pedido De oração Será anotado Em nossos caderninhos E vamos orar Pela sua vida E pela sua família Deus abençoe Poderosamente Deus abençoe A sua vida A sua família Beijo no coração Muito obrigado Beijo nas nossas Ovelhinhas queridas Nós amamos vocês Em Cristo Jesus Muito obrigado Fiquem na paz É tempo de amar No Espírito Santo